A glória de Deus vai descer, sabe o que é? Quando tem um verdadeiro adorador, Com o coração aberto, Para a unção de Deus descer sobre a vida dele, Você pode até errar na letra, Mas a unção que vai descer, A unção que vai descer, Você pode até errar na letra, Mas a unção de Deus vai se manifestar, Você pode errar na emermética, Mas tem gente do texto, Mas tem certeza de uma coisa, Se o Espírito Santo descer sobre a tua vida, E o nome vai acontecer. A corruptora ele sobe A casa de Deus encarrega umaifen, Ele soba em tudo santo, Ele saiu anunciando a palavra, E por onde que Jesus passava? O milagre acontecia, Porque o umção de Deus estava feio da tua vida Não é o que você quer. Não tem o que você quer. Não há de batir em mim. Não há de batir em mim. É o que você quer.